Vou começar falando um pouquinho aqui do Lab Marketing, de quem nós somos. Então, só para a gente se conhecer aqui, a gente tem hoje aí o webinar de desafios da digitalização do marketing, com os super profissionais Carlos Peruzzi, que é diretor de transformação digital e inovação do grupo Sinagro, e o professor Paulo Garran, que é consultor e gerente de marketing e comunicação, já falo mais um pouquinho deles. E é, estou eu aqui, que sou vice-coordenadora do Lab Marketing, junto com o professor Andrés Veloso, que é o coordenador aí do Lab Marketing. Bom, a FIA, o Lab Marketing faz parte da FIA, que é aí uma referência na parte de ensino, também tem cursos de graduação, pós-graduação, que é mais conhecido com os MBAs, o pós-MBA, os cursos de pós-graduação e educação executiva. Mas, além disso, ela é mais que uma escola de negócios, temos aí também a parte de pesquisa, consultoria, além de projetos que têm relevância e impacto social positivo. Então, a gente acredita que isso faz a diferença no mundo da educação e das organizações dos negócios. E o programa Lab Marketing, ele é focado justamente aí na parte de atividades, né, pesquisa, consultoria e educação, de atividades de marketing, né, tanto das organizações quanto as conexões com a parte de design. E ele é composto, né, por mim, pelo professor Andrés, enfim, e por outros professores, doutores e pesquisadores do Departamento de Administração da FEAUSPE, e também com professores e pesquisadores aí que são de outras renomadas instituições de ensino, tá? A gente tem um portfólio aí de educação já consolidado, né, tem os já bastante conhecidos MBA de marketing, o marketing de serviços, a gente está aí no mercado desde 1990. E a gente também tem os cursos oferecidos pelo FI Online mais recentes. Já apresentei ao Andrés e a mim, mas você pode encontrar as nossas informações lá no nosso LinkedIn ou mesmo na página do site, na lista de professores, né, quem somos na FEAUSPE. Então, a gente está tanto lá na FEAUSPE quanto aqui na FIA. E a gente tem também a coordenação técnica, né, o professor Marcos Machado, né, na parte principalmente dos MBAs, e o professor Wilderson Ficado na parte do FI Online, do Coursera, e a professora Patrícia Daré, peço desculpa, eu acho que eu pulei aqui o slide que estava com a fotinho dela também, que cuida de toda a parte do curso de pós, da nossa comunicação, também participa aqui da nossa equipe. Comentei já que a gente tem, né, as atividades de consultoria, pesquisa, além da parte de educação executiva, e na parte de educação executiva, para além dos cursos que são regulares, que estão lá no nosso site, a gente também tem os cursos em company, que são oferecidos para alguns clientes, tá? A gente está para lançar em 2023, então, a informação, né, quase que em primeira mão aí para vocês, a pós-graduação, que é focada em gestão, estratégia e growth marketing, né, então a parte de crescimento, tem um módulo específico aí para a parte de growth. A gente vai lançar em 2023, então fiquem de olho, já já a gente está comunicando mais a respeito, né, E a gente tem também a parte da pós em marketing, estratégia e geração de valor. Aí a gente já tem uma turma aberta, que vai começar agora, mais uma turma no segundo semestre, que começa aí no dia 18 de outubro, tá? Então, quem estiver interessado, já manda uma mensagem para a gente, a gente passa as informações, valores, etc. Então, para você saber um pouquinho, né, do que a gente vai oferecer nessa, no primeiro módulo desse curso, são seis módulos, esse é o primeiro que começa no dia 18, a gente vai entender um pouco sobre a parte de imagem e reputação corporativa, né, a gente vai falar de brand equity, estratégia para construir valor, a parte de desafios para a construção do posicionamento, identidade de marca e gestão da marca corporativa. E, se você está interessado, né, a gente deixou aqui um código promocional, que é para quem está participando aqui do webinar, ele vale agora no mês de setembro, se você quiser fazer esse curso que inicia lá, dia 18 de outubro, você tem um voucher aí, o Web722, que dá 30% de desconto para o curso, tá bom? Ah, e a gente também não podia deixar de falar, né, do próximo webinar, então, quem quiser continuar antenado aí nas nossas, nos conteúdos que a gente vem produzindo, e disseminando, e compartilhando, né, com o pessoal que segue o Live Marketing, a gente está tendo aí webinars regulares, o próximo, que vai ser daqui a 15 dias, né, são sete razões e dicas para desenvolver o plano de marketing pessoal com o Milton Daré. Eu e o professor Andrés também vão estar aqui participando e compartilhando com vocês. É isso. Bom, não quero tomar muito mais tempo, né, acho que se alguém perdeu alguma informação, só mandar uma mensagem para a gente, a gente compartilha novamente, mas também não quero perder tanto tempo, quero falar um pouco dos nossos palestrantes, né, Eu sei que eles vão se apresentar também, mas eu vou falar bem rapidinho aqui. O Carlos, né, eu comentei já, ele é diretor de transformação digital e inovação do Grupo Sinagro, né, ele é um ex-aluno nosso do MBA em Marketing, né, da FIA, tem mais de 20 anos de experiência aí, já passou por área de novos negócios, marketing, transformação digital, inovação, é muita experiência, né, Carlos? E já passou por muitas empresas, né, então a Cummins, a Samsung, a Axonobel, né, e também como consultor independente, né, já com muitas empresas grandes no seu portfólio, aí também a Bev, Intel, Banco Inter, Fast Shop, por aí vai. E o Pablo, e o Pablo é consultor e gerente de Marketing e Comunicação, né, gostei do estrategista digital, Pablo, que você colocou na descrição, né, especialista em Marketing e Comunicação, e é também doutorando em Marketing, né, então tá fazendo curso de doutorada, desenvolvendo aí o doutorado em Marketing, e atua na área de construção de inteligência competitiva, estratégia de Marketing para ambientes digitais, geração de conteúdo em ambientes digitais, tem aí também mais de 15 anos de experiência, tanto no B2B, quanto no B2C, quanto na parte de serviços, ou seja, uma baita experiência aí nesse período, cobrindo muitos setores, muitos segmentos. Então, Carlos, Pablo, sejam muito bem-vindos, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui essa noite, compartilhando o conhecimento de vocês, acho que vai ser uma noite incrível, a gente vai aprender um monte aí sobre essa parte da digitalização. E vou aproveitar, então, e já começar, né, pra gente, sem mais delongas, fazer, dar início aqui, dar o kick-off do nosso webinar. Pablo, te convido pra fazer a abertura aí da sua parte. Primeiramente, eu agradeço, é uma honra essa oportunidade, agradeço à professora Cavita, ao professor Andrés, toda a oportunidade, ao convite da Joana. De fato, é uma oportunidade única poder compartilhar as estratégias que eu vejo que acabam tendo sucesso, fazendo a diferença pra pequenos negócios, pra executivos, pra grandes empresas aí. Eu trabalho, eu tenho uma multidisciplinaridade grande, eu já trabalhei com várias frentes. Eu cheguei até a atuar com recolocação de executivos utilizando estratégias digitais de relacionamento. Enfim, a minha estratégia é trazer tudo o que deu certo sob uma ótica de comunicação. Inclusive, eu sou mestre... Deixa eu compartilhar já os slides com vocês. Vejam que eu não sou muito apegado à formalidade. Então, não estranhem. Daqui a pouco eu me apresento um pouquinho mais, depois que façamos, a gente vai fazer essa parte mais formal do negócio, mas, no geral, eu considero essa uma oportunidade de bater bola com vocês, de trocar uma ideia, falando só um pouquinho de mim, bem, de forma extremamente sucinta, eu sou mestre em comunicação e semiótica. A comunicação é o sangue que pulsa no meio digital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto comunicacional, aí o slide está indo automaticamente, mas, enfim, falaremos bastante sobre a ótica da comunicação e um gatilho mental. Eu até estava comentando aqui com os professores que eu nem sou tão afã desse termo gatilho mental, mas eu sou muito mais adepto à utilização do termo caminho encurtador que faz com que o negócio aconteça. Afinal, gatilho, a gente tem sempre essa concepção de algo muito rápido. No processo de negociação, a gente sabe que não acontece desse jeito. Mas, enfim, esse slide, eu não sei, ele está maluco, ele está mudando automaticamente, peço desculpas, mas eu sou doutorando em marketing, professor da FIA das disciplinas de marketing digital, comunicação e mídia, uso gerencial de mídias sociais e jogos de empresas, e atuo como estrategista digital, trabalhando com pequenas, médias e grandes empresas, mas minha paixão é trabalhar com negócios menores, porque o desafio acaba sendo sempre muito maior. Porque você tem recursos limitados, você precisa buscar mais eficiência investindo menos e tendo retornos iguais ou maiores do que a concorrência. Qual foi o meu plano para hoje? Primeiro, rapidamente entender o panorama, entender o contexto geral de acesso à internet, porque, afinal de contas, eu não vou chover no molhado com vocês. Vocês já sabem que todo mundo foi para o digital, está todo mundo conectado, todo mundo está acessando a plataforma digital, mas como que é esse acesso? O que eles fazem é que vai editar nossas ações comunicacionais. Por isso, eu estudei no mestrado, então, essa parte de comunicação, símbolos, muito relacionado à semiótica, à recepção disso. Então, eu vou ter esse viés comunicacional muito voltado aqui para a aquisição de novos negócios aí, como um grande desafio para trazer gente para o negócio. Então, um dos caminhos para que isso aconteça é gerar identificação, que para mim é, como eu disse para vocês, um dos... Encurtador está muito feio, mas é um dos gatilhos mentais, para mim, mais eficientes e mais sólidos para trabalharmos aí com a comunicação. E quais são os principais desafios que eu enxergo na digitalização dos negócios e quais os caminhos para esses desafios? Então, número um, sendo extremamente sucinto sobre dados atuais de acesso. Atualmente, nós temos mais da metade da população do planeta que acessa as mídias sociais. Então, por trimestre, a gente tem um aumento de 32 milhões e, por ano, 326 milhões. Dessa galera toda, eles passam aproximadamente duas horas e meia navegando e acessam, em média, sete plataformas e meia. Ai, 7.4, quase um pouco mais de sete plataformas. Então, vejam como a gente tem que ser relevante, sucinto e objetivo, nesse tempo curto que eles vão destinar para a plataforma em que a gente está desenvolvendo conteúdo ou desenvolvendo conteúdo publicitário. Desse todo que acessa a internet, 93,1% acessam as mídias sociais, divididos em 45,8% mulheres e 54,2% homens. Agora, vejam, prestem atenção nessa informação, porque ela vai ditar muito nossa abordagem comunicacional com os usuários. O usuário é sempre quem está atrás da tela, por isso que não estranhe se eu utilizar muito esse termo. Vejam só, que para Facebook tem um número 1 aí que contempla o Messenger também. Qual é o principal comportamento das pessoas? A maioria das pessoas utiliza para envio de mensagens para familiares e amigos. Então, vejam que esse tipo de informação vai ditar o conteúdo que você vai gerar. Que tipo de conteúdo você pode fazer que seja altamente compartilhável? O mote aqui é ele ser compartilhável, já que as pessoas vão trocar informações, trocar mensagens, como o seu conteúdo pode ser compartilhado? Vejam que Instagram, não preciso nem dizer que a maioria das pessoas utilizam para postar o quê? Foto e vídeo. LinkedIn as pessoas utilizam para se informar a respeito de eventos, notícias do que está acontecendo. Como você entende sobre as notícias que estão acontecendo agora e fala de forma mais aprofundada sobre o teu olhar, sobre o olhar da sua empresa, sobre o que está acontecendo? A gente vai ver junto aqui daqui a pouquinho. Pinterest, que é uma rede social muito mais conceitual, os usuários utilizam para se relacionar com o produto, para se relacionar com marca. A tua abordagem comunicacional vai ser outra numa rede social como essa. Snapchat tem uma abordagem muito parecida com o Instagram. TikTok é muito mais focado para a diversão. As pessoas me perguntam, os empresários, que tipo de conteúdo eu devo gerar? Eu devo estar em todas as redes sociais gratuitas, inimagináveis? Eu sempre digo, não, você precisa ter braço, você precisa ter ferramentas que gerenciem tudo isso. Posso gerar conteúdo sobre o que eu quiser, no formato que eu quiser? Depende. Depende do molde em que você se encontra, depende do formato de mensagem que você quer transmitir. TikTok pode ser válido para a tua empresa? Com certeza, depende da mensagem que você vai trazer. Eu sempre digo, tudo é viável. Você tem que pegar carona no comportamento das pessoas naquela rede social, para que você engaje e tenha efetividade. Twitter, as pessoas utilizam na maior parte para se manter atualizada. Não sei se vocês acompanharam o debate, não vamos entrar na esfera política, prometo. Mas não sei se vocês acompanharam o debate com o Twitter. O que acontece no Twitter, acontece no debate. É divertido, recomendo que vocês façam isso numa próxima oportunidade. E aí, fizemos esse mapeamento do panorama. O que acontece? Como que funciona o comportamento das pessoas? Como que é o número de acesso? Eu divido a atenção com outras plataformas? Como que eu faço para reter rapidamente a atenção daquele usuário? Vamos lá. Falando sobre gatilho mental, está totalmente hype. É um conceito hype, em que as pessoas falam muito sobre isso. Pô, quero utilizar gatilho mental, vou misturar os gatilhos mentais. Mas, assim, o gatilho mental que eu acho que gera mais sustentabilidade para a marca, para o discurso, é a identificação. Afinal de contas, a gente se relaciona muito com quem a gente se identifica. Aqueles outros gatilhos mentais que carregam mensagens urgentes são muito efêmeros, passam logo. Mas identificação é algo que fica. É a gente trazer o comportamento do dia a dia para cá. A gente se relaciona com quem a gente se identifica. A gente se relaciona com marcas que traduzem o nosso jeito de ser. Quais são os elementos que geram essa identificação? Gabriel Tardi foi um teórico que eu estudei bastante no meu mestrado. E ele é um psicólogo, sociólogo que contribuiu muito com a semiótica. E ele trouxe quatro elementos principais que compõem essa formação de identificação. Número um, crença. E a gente vai ver exemplo de mercado. Prometo para vocês daqui a pouquinho que vocês vão poder até estar com o exemplo aí no celular de vocês. Crença. E aí eu sempre peço para que as pessoas façam relações, façam associações com o dia a dia. Sabe por quê? Gravar conceito, às vezes, é algo muito intangível. É algo que as pessoas têm dificuldades. Então, vamos fazer associação com o dia a dia. Aqui eu relaciono com o CID. Sabe Cadastro Internacional de Doença? Quando vocês forem desenvolver as ações de vocês para engajar a equipe, para fazer com que as pessoas se identifiquem com o que vocês querem, lembrem do meu CID. Tudo bem que tem um I a mais aqui. Mas lembrem desse CID. É o CID com um izinho a mais. Então, vamos lá. Falando em crença, imitação, desejo e invenção. Quando eu falo em crença, é importante a gente entender o que as pessoas buscam hoje em dia. O que elas veem no mercado que elas querem entender um pouco mais e se aprofundar. Indo lá para a imitação, como você conecta elementos que as pessoas utilizam no cotidiano no teu discurso, para que elas enxerguem aquilo e falem, nossa, eu passo pela mesma coisa. Acontece a mesma coisa aqui na minha empresa. Acontece a mesma coisa aqui em casa. O desejo está muito ligado ao aspiracional. Pô, eu queria muito viver essa situação. E vocês vão ver, eu vou trazer exemplos práticos para você, de como as obras, por exemplo, a comunicação de massa, obras televisivas. Vamos falar um pouco de TV aberta. TV aberta faz muito isso com os telejornais, telenovelas. Vou trazer os exemplos para vocês. Então, o desejo está muito relacionado a ter a aspiração, a ser, pô, eu queria muito ser esse personagem. Eu queria muito viver o que ela vive, o que ele vive. E a invenção. Então, esse último izinho que eu falei para vocês adicionarem aí com essa associação ao CID. Então, a composição de personagem. Eu vou trazer para vocês os principais elementos que compõem o contar história, um storytelling. E quando a gente fala de invenção, os avatares aí que as empresas criaram hoje em dia estão muito aí bebendo dessa ponte aqui. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Tá, acho que não. Posso seguir aqui. Pessoal, até aqui alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma questão, me falem aqui no chat que eu já respondo. Vamos lá. Vamos para o primeiro item aqui, para o primeiro elemento, que é crença. O que as pessoas estão buscando? O que você pode falar mais a respeito? Sobre a tua ótica. Como você consegue esmiuçar esse assunto e trazer um aprofundamento a este tema? Eu pedirei, eu convido vocês para acessarem esse QR Code, esse QR Code aqui. Quem não tiver um leitor de QR Code, me fala que eu mando esse link aqui no Zoom, no chat aqui do Zoom. Mas escaneiem esse código e acessem agora o que está acontecendo, quais são os principais tópicos buscados no Google. É importante. Então, até estava conversando aqui, brincando com o Carlos. Peraí. Exatamente. Com o Carlos, com o César, que a gente estava entendendo o que está acontecendo agora. A gente viu que o piso salarial dos fisioterapeutas foi alterado. O que será que daria para eu falar se eu sou uma empresa de finanças sobre o piso salarial dos fisioterapeutas? O piso salarial foi para 4 mil e pouco. Será que faz sentido eu explicar para o meu público que se eles pouparem um percentual desse 4 mil e pouco, no final do ano, com a taxa básica de juros ao nível que está, ele vai ter quanto se ele fizer um investimento num fundo DI, em ações, no Tesouro Direto? Como que dá para eu pegar carona no que as pessoas estão pesquisando hoje em dia e desenvolver aquele assunto e sair daquele assunto? Gostaria de ter tempo de fazer um mapa mental com vocês. É divertido fazer mapa mental. Dá para fazer mapa mental pegando um temazinho, você vai destrinchando, você fica com o conteúdo pronto para a semana, para o mês inteiro. É divertido, eu queria depois, se a coordenação me convidar de novo, eu venho aqui, a gente faz um encontro sobre mapa mental. Eu amo mapa mental. Mas voltando, para a gente não desfocar, eu ser rápido e entregar a bola para o Carlos. Então, crença é entender sobre o que as pessoas buscam, o que você pode falar para acrescentar à busca delas, como você pode digerir a informação para facilitar a vida delas. Bora. E aí eu trago dois sites para vocês que vocês vão me amar por eles serem gratuitos e por eles trazerem um nível de informação que vocês não vão acreditar. Answer the public. E also asked. Porque o que acontece? É interessante sabermos o que as pessoas estão pesquisando, mas como elas estão pesquisando. Essas duas plataformas que eu trago aqui para vocês, elas dão esse caminho. Elas nos mostram, sobre determinado tema, o que as pessoas buscam, quais são as principais perguntas que elas fazem desse tema. Então, você precisa, às vezes, desenvolver temática para um treinamento que você vai ter com a sua equipe, acessa o Answer the Public, coloca aquele tema aqui e vê, destrincha ele sobre os tópicos que você quer abordar com a sua turma de treinandos. Professores, eu sempre trago isso para treinamento que eu faço com a equipe de docentes. Acessem isso aqui, porque, afinal de contas, são as dúvidas que as pessoas têm e como elas buscam a respeito. Tenho um orgulho. Uma turma que eu dei aula em julho, tinha uma advogada. Essa advogada era inconformada com o time de marketing dela, do escritório de advocacia dela. Não, inconformada. Ela começou a ver esses insights, ela falava, poxa, eu quero muito que eles usem, eu vou atormentar meu time de marketing. Fiquei extremamente orgulhoso que ela falou que atormentou tanto o time de marketing dela. Eu disse para vocês, eu gosto de analisar contas pequenas. Os desafios são muito maiores, porque os desafios de alcance de conteúdo de contas pequenas, e me refiro ao alcance orgânico, diferente do alcance pago, é infinitamente maior. Depois, acessem o perfil da empresa dessa aluna. Quando está lá em julho, não sei se vocês lembram, teve muita repercussão esse tema desse influenciador, o tal Luva de Pedreiro, que foi mal assessorado, que se houvesse uma rescisão de contrato, ele teria que pagar uma multa milionária, ele é de origem extremamente simples, enfim, ele foi extremamente mal assessorado na formulação do contrato. E aí eles geraram conteúdo sobre formulação de contrato. A chamada do conteúdo era um contrato bem feito, muda tudo. Foi o post que teve mais aderência, que teve mais engajamento de todo o perfil. Então, morro de orgulho desse exemplo. É legal, porque os alunos sempre me mandam os exemplos que eles praticam nas empresas, e os que dão certo, eu sempre vou trazendo aqui para esses momentos aqui que eu tenho com vocês. uma foto icônica que uma professora levou no meu curso de mestrado foi essa daqui da grande família. Por que vocês acham que nas refeições da grande família sempre esta jarra em formato de abacaxi se fazia presente para gerar identificação com o público-alvo desse tipo de audiência? Eu pergunto para vocês, deixa eu ver se a galera está por aqui no chat. Olha lá, vou fazer uma pergunta para vocês, gostaria que alguém me respondesse aqui no chat. Por que vocês acham que uma telenovela, um jornal nacional, o jornal nacional trata de tantos assuntos, e uma telenovela, vamos lá, Big Brother, tem tantos personagens diferentes? Quem consegue me responder aqui no chat? Aquele silêncio desagradável. Faz parte, o pessoal está lá, distraído, ouvindo, de repente tem que digitar, fica confuso. Ah, entendi. Olha só, a Valkyria levantou a mão aqui. Ah, mas a Valkyria não consegue falar. Valkyria, se você puder, por gentileza, digitar. É só dá para o pessoal mandar no Q&A. Ah, o chat, ah, tá, entendi. Mas no Q&A, a gente está vendo aqui, o Auricélio mandou a mensagem. Tá, boa. Então, galera, pode escrever à vontade. Ah, então tá bom, boa. Daí o senhor me passa, professor, é isso? As respostas, pode ser? Então, me ajuda aí, por gentileza, com as respostas. Então, eu espero que vocês estejam respondendo aí, que esse tipo de programa compõe tantos personagens para que haja identificação, para que você olhe a história e fale, meu, eu gostaria de viver isso, eu gostaria de passar por isso, deixa eu correr, antes que o professor, antes que o Carlos me xingue aqui. Os influencers fazem muito isso, de plantar aquela sementinha para que sejam copiados, para que haja o pertencimento, para que haja esse sentimento de pertencimento. Pô, se eu faço igual, faça igual também, você vai ser do meu time. Vamos lá, vamos correr. E aí, desejo, né, NFT trabalha muito com esse atributo, né, então, quando falamos em desejo, estamos quase terminando esses quatro elementos. Esse penúltimo elemento, quando falamos em gerar desejo, que tipo de atributo você pode fazer a fim de que o teu produto, o teu serviço seja desejado? Por exemplo, a gente está falando de desafios do digital, desafios da digitalização no marketing. Como, que conceito atual responde a esse, a essa, a esse mote de desejo? As NFTs, são os non-fungible tokens, então, são os tokens não fugíveis, né, por exemplo, eu tenho 50 reais em nota, amassado, rasgado, rasgado nem tanto, mas rabiscado, você tem uma nota de 50 reais bonitinha, eles valem a mesma coisa. Mas, e aí, para peças de arte digitais, como é que a gente faz para mensurar isso? Porque, afinal de contas, elas precisam ser transacionadas. O mercado de luxo, ele está muito relacionado ao valor, à exclusividade, não ao valor, a gente sabe, desculpa, à exclusividade, não ao valor. Como que a gente faz para transacionar isso? NFT responde muito isso. Depois, acessem esse case, que eu achei interessantíssimo, da Robert Mondavi, que é uma vinícola internacional, que vendeu, chamou um curador para desenvolver uma NFT, quem comprasse essa NFT ia ter acesso a um lote de vinho, de um vinho totalmente produzido de uma forma manual. A produção em si, eu não consigo detalhar para vocês, mas acessem esse case, que foi bem interessante. E, por último, invenção. Quando a gente fala de invenção, é impossível a gente não relacionar com os avatares das empresas, que exprimem para o mercado o conceito que eles querem trazer de jovialidade, de dinamismo, que seja. E, quando falamos de avatar, é impossível não falar de storytelling, de contar história. Quando a gente conta uma história, quais são os três elementos-chave de contar história? Personagem, conflito e resolução. Falamos sobre associações, quando vocês quiserem lembrar, vocês forem participar de uma entrevista, vejam se o momento de participar de uma entrevista não é um storytelling. Olha só, você não tem que compor um personagem, o personagem é você, que vivenciou aquilo, ou seja, passou pelos conflitos, o ser de conflito, e chegou àquela solução, trouxe aqueles resultados. Parece teste de COVID, PCR, mas não é outra associação que dá para a gente fazer. Personagem, conflito e resolução. Quando vocês forem lembrar ou participar de um processo seletivo ou desenvolver alguma ação de storytelling, sempre tem aqueles processos mais dificultosos nas empresas que as pessoas incorrem nos mesmos erros. Será que não faria sentido desenvolvermos uma personagem que vivenciasse aquele conflito, ou seja, aquela dificuldade e encontrasse a resolução? O questionamento que eu trago para vocês, como eu ouço muito no doutorado, a provocação que eu trago para vocês. Fechando aqui, quais são os desafios que eu vejo que a gente enfrenta muito hoje em dia? Em conteúdo e formato, seja ele pago ou orgânico, falar a língua do usuário, em storytelling, em interação e gamificação, gamificação está muito relacionada ao feedback rápido, ao hormônio de dopamina, ou seja, de prazer em conseguir, dar certo, em competir, dar certo. Então, quais são os principais desafios que a gente vê aqui? Quais são os principais desafios em traçar experiências híbridas que o usuário vá do on e para o off de forma fluida? Quais são os desafios que eu vejo para um omnichannel, para a instalação de um omnichannel, que o cliente possa ter contato com a tua empresa e adquirir o bem, adquirir o serviço, seja ele online, seja offline, em todo ponto, em qualquer ponto de contato. Para uma ação roupa, vocês sabem o que é uma ação roupa? Research online, purchase offline, busca online e compra offline. Como que você consegue fazer desta ação algo fluido? Onde a gente tem que se espelhar? Daqui a pouquinho eu vou fechar tudo isso. Estou trazendo só os questionamentos para a gente trazer isso para a gente como dúvida mesmo e agora, sob a minha ótica, vou trazer para vocês como eu vejo isso aqui. Engajamento. Como a gente faz para que os usuários, clientes internos e externos, a gente tem cliente o tempo todo. Eu falo que até num relacionamento conjugal a gente tem um cliente que está o tempo todo comprando e a gente vendendo. E aí, por último, metrificação. E aí o conceito de big data versus smart data eu acho que mora aqui. Mas, enfim, fechando. Para as suas ações pagas orgânicas, para as ações de storytelling, ação de gamificação tem que envolver emoção. Emoção, hoje em dia, é o que capta a atenção das pessoas. Eu sempre digo, quando você fez a sua primeira viagem para aquele lugar que você queria ou a sua primeira experiência internacional, você lembra do que você sentiu estando lá. possivelmente você não lembra do que você viu. Então, aspectos emocionais são os que fazem você rememorar aquele conteúdo. Estar fluído. Eu acho que assim, aqui eu trago uma imagem muito relacionada ao metaverso. Como você faz para que você vá do on para o off de uma forma muito fluida. Portabilidade da informação. Era isso que eu queria lembrar. Como a sua informação pode ser portável. Como você pode estar no celular do usuário. Eu acho que é esse o grande desafio da atualidade. E aqui, quando eu falo em usuários, clientes, clientes externos, externos, como você pode gerar comunidade. O conceito de comunidade está muito, o pano de fundo é colaboração. Como você pode fazer com que a pessoa não seja um mero cumpridor de tarefa. como você pode fazer com que ele contribua com o modelo organizacional. E aí, quando eu falo de smart data e big data, smart data versus big data, é buscar informações. A gente tem as informações que as ferramentas nos dão e tem aquela que a gente vai perguntar para o usuário. Início de relacionamento não vai com muita seja o pote. Não pergunte para o usuário muita coisa que ele não vai te responder. Deixa o relacionamento se aprofundar e aí sim começa a extrair mais informações. E veja a qualidade dessas informações. Ter informação, todo marqueteiro é louco por ter informação, mas você precisa acho que esmerar muito bem o processo de coleta de informação para que você não estresse, para que você não gere um ponto de ficção com o usuário. É isso, gente. Meu Telegram está aqui, depois eu vou deixar disponível para vocês. Se quiserem me mandar mensagem com alguma dúvida, é só escanear esse QR Code e vocês já abrem a conversa comigo no Telegram. Obrigado. Excelente, Pablo. Muito obrigada pela sua apresentação. Sem certeza o pessoal já está formulando suas perguntas. A Joana respondeu aquela sua pergunta lá atrás do porquê tem tantos atores ou personagens distintos. Ela falou que é para atingir diferentes públicos. Isso. Exatamente. E de alguma forma um público se identificar com isso. Legal. Imagina. Obrigada a você. Bom, passar a palavra agora já para o Carlos para iniciar a apresentação sem mais delongas também. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Agradeço aqui. Vamos tentar ficar dentro do horário aqui. Tentar fazer uma apresentação tão legal quanto a do Pablo ali, que trouxe um monte de insight para a gente aqui. mas a gente vai usar bastante desses itens que foram apresentados, Pablo. Você vai ver que as coisas estão conectadas. Então, o que eu queria trazer aqui é um case, na verdade, gente. O desafio da transformação digital no agronegócio. Diferente um pouco daquilo que o Pablo falou, o agro ainda não está 100% conectado, não, viu, Pablo? A gente está um pouquinho atrás, tá? Mas não é por falta de tecnologia, é por falta de cobertura mesmo, conectividade, a tecnologia no campo ela já existe, mas o que falta é conectividade mesmo, tá? Falando rapidamente aqui, quem sou eu, hoje eu sou diretor de transformação no Grupo Sinago, fundador da consultoria CIP Serviços Corporativos, onde eu falo bastante de inovação e transformação digital, engenheiro pela FEI, pós em marketing aí pela FIA com muito orgulho, tem algumas especializações lá no MIT falando de plataformas e transformação digital e recentemente um MBA pela Babson College lá nos Estados Unidos e aqui um pouco alguma das empresas no qual eu já tive a oportunidade de trabalhar diretamente ou como funcionário ou como prestação de serviço ou como consultoria, né? Então, já naveguei em diversos segmentos diferentes e hoje trazendo esse desafio da transformação digital dentro do agronegócio. Acho que um pano de fundo, né? O que é o design? Quais são os três grandes pilares da transformação digital, né? Se a gente passar para o inglês, isso daqui é bem o who, what and how, né? O who são as pessoas, né? Aqui a gente fala de papéis e responsabilidades mesmo, a estrutura, quais são os skills necessários, né? O ato, o que a gente quer modificar, né? Os processos, workflows, as rotinas, né? Melhorar os procedimentos, ser mais eficiente, né? E como? Através da tecnologia, tecnologia é o meio, né? Falando aqui de infraestrutura, falando de software, falando de sistema, só que está faltando um elemento aqui que é o porquê, né? É o tal do why, né? Why eu vou deixar um pouco mais pra frente, porque o why depende hoje de quais as empresas, eu vou mostrar o why, o porquê do agronegócio, né? No caso específico, né? Dentro da Sinar, né? E como a gente trabalha aqui muitas pessoas, né? No final das contas, gente, a gente está falando de uma transformação cultural. Não adianta nada a gente trazer uma tecnologia, a última tecnologia, se você não treinar as pessoas, se você não alinhar, se você não deixar claro quais são os skills necessários, gente. A tecnologia sozinha, ela não vai fazer nada, né? São as pessoas que estão por trás disso que fazem as coisas acontecer. Então, gente, é uma transformação cultural, no final das contas, tá? E aqui, a primeira pergunta, eu queria que o pessoal responder-se rapidinho aí no Q&A. Quem que lidera hoje a transformação digital, gente? É o Chief Innovation Officer, né? É o responsável por inovação? É o Design Officer? É o Technology Officer? É o Digital Officer, né? É o Information Officer? O que é, gente? Chutem aqui, eu estou curioso aqui para que vocês digam, né? vou um pouco mais além enquanto o pessoal vai respondendo aqui. É o Marketing que lidera isso? Pode ser o Marketing? Pode ser a Pesquisa em Desenvolvimento? Vou um pouquinho mais além. Pode ser o RH? No final das contas, gente, quem que lidera isso? Eu não estou conseguindo ver as respostas. Não sei se o pessoal respondeu, mas eu não estou conseguindo ver as respostas. a verdade, gente, é que podem ser qualquer uma dessas artes, né? Não tem a necessidade de ser uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de informação, de design, de estratégia, de marketing. O que eu vou listar aqui, que para mim, né? Pela minha experiência, o que eu coloco como sendo os quatro principais pontos para uma liderança boa de uma transformação digital, eu começo aqui com o primeiro ponto. Carlos, posso te interromper bem rapidinho? Pode, claro. A gente tem um comentário do Bruno, Bruno Lopes Curbani, ele falou assim, que ele acredita que seja um papel de todos, né? Que enxerguem essa necessidade de transformação. Mas ele deve estar direcionado na estrutura da estratégia organizacional. Vamos lá, eu vou chegar nesse ponto, tá certo, mas eu vou chegar nesse ponto. primeiro, acho que o item principal aqui, o CEO, ele tem que estar comprometido com isso, isso tem que ser, né, parte hoje da bonificação de um CEO. Se o CEO não está comprado com a ideia de transformação digital, gente, você pode fazer o que você quiser dentro da empresa, porque as coisas, elas não vão andar. Então, condição um, né? O CEO tem que estar comprometido. Condição dois, isso tem que ser pauta de comitê executivo, isso tem que ser pauta de conselho da empresa. Não todos, não todos os meses, mas isso tem que estar lá, né? A mesma coisa vale para o CEO, se não tiver, né, as coisas não vão para frente. Isso tem que fazer parte do dia a dia da empresa, da estratégia da empresa, da execução da empresa. Aqui vem o ponto que acho que é super importante, importante, que é o ponto que o Bruno comentou, né? Tem que ter um líder dedicado. E o porquê isso, né? Quando todo mundo é responsável, no caso da empresa, não tem nenhum encarregado. Então, você tem que ter uma pessoa encarregada, que seja uma pessoa responsável efetivamente por fazer aquilo acontecer. É um tema da empresa inteira, sim, o Bruno está correto, mas você tem que ter uma pessoa olhando por isso, porque senão, cachorro de dois ou mais donos, ele morre de fome. Então, realmente, precisa ter uma estrutura e uma pessoa dedicada, tem que ter nome, CPF, para fazer isso acontecer dentro da empresa, tá? E o quarto ponto, gente, que é super importante, porque a gente trabalha, como eu já falei no slide anterior, de pessoas, precisa de um processo de change management robusto e contínuo, porque a gente está mexendo na cultura da empresa. E você olha tanto para dentro quanto para fora, tá? Então, esse, para mim, hoje, são os quatro principais pontos para que ocorra uma transformação digital. E aqui, eu estou colocando no agronegócio, mas se você tirar a palavra agro e colocar indústria, ou vou mais além, empresas que não são nativas digitalmente, isso aqui cabe. Tem alguma outra modificação, mas isso aqui cabe dentro dessa bola, né? E aqui dentro, o que nós fizemos, né? Primeiro, nós fizemos um diagnóstico, né? Para dentro do negócio. Primeiro, a gente chegou a umas premissas. Hoje, nós temos mais de 60 lojas físicas espalhadas em todo o cerrado brasileiro, né? A gente tem uma conectividade muito limitada no campo, como é que a gente faz a transformação digital de dentro para fora? Aí, a gente começou com algumas perguntas provocativas aqui. Deixa eu colocar o meu pointer aqui. A gente começou com algumas perguntas provocativas internas. O que é o nosso cliente, efetivamente? O que esse cliente, lá na ponta, valoriza? Como que a gente melhora a nossa lucratividade com esse cliente, né? E como que a gente entrega valor? Quando eu falo valor, valor é o pacote como um todo, né? A um custo apropriado, né? Gente, como é que a gente fez isso? Nós passamos para o campo, literalmente, conversar com os clientes. Está aqui, ou aqui, uma foto aqui num fardo de algodão. Nós passamos para o campo, conversar com o cliente e entender, efetivamente, quais eram as dores, o que estava acontecendo. toda a diretoria da empresa esteve presente para a gente entender exatamente o que estava acontecendo. A gente teve um output bem interessante, né? Primeiro, a gente tinha um... O que a gente achava que a gente conhecia os nossos clientes, na verdade, a gente tinha um conhecimento muito parcial dos nossos clientes. Os clientes estavam exigindo mais transparência, o pessoal estava exigindo mais comodidade e estava exigindo, inclusive, mais presença nossa no campo, né? Internamente, a gente chamou isso como sendo uma falta de experiência do nosso cliente hoje na ponta. E esse, na verdade, é o nosso porquê. Lá no meu primeiro slide. O porquê que a razão nossa de trabalhar a transformação digital dentro do agronegócio, dentro da Sinagro, é melhorar a experiência do nosso cliente. trazendo para uma realidade aqui, quais são hoje os modelos de negócios da era digital? Hoje, nós temos aqui o modelo indústria, que é o modelo que a gente está hoje, não vou entrar muito no detalhe, nós temos o modelo de Omnichair, nós temos os ecossistemas e as soluções modulares. Rapidamente, soluções modulares são produtos digitais específicos que servem para vários ecossistemas. Então, o checkout da Visa, o Mastercard, a PayPal, enfim, esses são, todos os ecossistemas hoje utilizam esse tipo, normalmente é serviço financeiro, serviço de seguro, são coisas que você conecta facilmente dentro do ecossistema. Onde nós estamos? Nós estamos exatamente aqui, nós temos um conhecimento parcial do nosso cliente, nós temos uma alta dependência de vários canais de venda e nós temos uma operação muito padrão no mercado. O que eu faço diferente do meu concorrente? Nada. O que a gente precisa fazer? Gente, a gente precisa começar a trabalhar essa migração desse quadrante, um quadrante padrão, vamos dizer assim, para o que a gente chama no primeiro quadrão, que é o Omnichannel. O que é o Omnichannel? É quando a gente começa a conhecer o nosso cliente em profundidade, aquilo que o Pablo falou, a gente começa a criar essas conexões, inclusive emocionais, com os nossos clientes. Você começa a atender essas necessidades do cliente, você começa a customizar aquilo que você entrega para o cliente, você começa a ter uma integração online, offline, eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide, e você começa a oferecer uma alta conveniência para ele, porque você conhece ele, você tem as informações. Uma vez que você trabalha essa questão do Omnichannel muito grande, aí a gente pensa em evoluir para o próximo passo, que é o ecossistema, onde você já tem um conhecimento tão profundo do seu cliente que outros fornecedores vão querer se plugar dentro do seu ecossistema para poder se beneficiar daquele conhecimento que você tem. Então, a gente ainda está na etapa um aqui migrando para o Omnichannel. Então, a gente sai do modelo indústria padrão, compra e vende, revenda, e a gente entra aqui no modelo de Omnichannel, onde a gente traz vários pontos de contato, inclusive o Ropo que o Pablo comentou ali, o pessoal faz as procuras online e vai querer retirar isso no offline, a gente tem mais de 60 lojas, o que a gente faz com o concorrente? A loja, ela tem que ser, a loja física, ela tem que ser um diferencial competitivo, gente. Ela nunca foi, nunca vai ser um canal concorrente, elas são canais complementares. Você pode usar, inclusive, para fazer construção de marca, engajamento do consumidor, você pode fazer evento lá dentro da loja, você tem várias oportunidades de reforçar a sua marca utilizando as lojas. Então, é integrar realmente essa questão do físico digital, você ter esse profundo conhecimento dos seus clientes, incluindo o hábito pessoal, quando é que é o aniversário dele, manda uma camiseta lá do time que ele torce, você cria essa emoção e com isso você começa a criar essa proposta de valor diferenciada, uma comodidade 24 horas, 7 dias por semana no sofá da casa dele, enfim. Mas você precisa aprender como que a gente entra, como que a gente cria um ecossistema, como que a gente migra para o omnichannel. Aqui vem as arenas que nós definimos aqui. O que são essas arenas? Para a gente poder entrar na discussão, a gente primeiro precisa construir aqui uma capacidade interna nossa. nossa. Então, focamos bastante, estamos focando na arena de employee experience, onde a gente começa a trazer para dentro de cada metodologias ágeis, aqui, design thinking, lean, scrum, desenvolvimento com sprints, a questão do change management muito forte, a partir de processo, trabalhando forte digitalização de processos, trazendo eficiência operacional para dentro da empresa, automatizando entrada de nota fiscal, automatizando pagamento de imposto, padronizando relatórios, padronizando a maneira como a gente trabalha a gestão de projetos. O Data Analytics, que também foi mencionado aqui pelo Pablo, ter uma fonte única de dados, gente, isso aqui hoje é uma coisa super crítica, ter um Data Lake onde as pessoas possam consumir o dado já com governança, da controladoria, da parte de finanças, só que o dado pura e simplesmente não é nada, você tem que gerar inteligência, que é o smart, que é o que o Pablo comentou, o dados é diferente da informação, você tem que gerar inteligência em cima daquilo, você tem que poder tomar decisão utilizando esses dados, dados por dado, muitas vezes você não faz uso de nada. Outra arena muito importante que a gente está trabalhando hoje, a questão de desenvolvimento de plataformas digitais, o movimento de plataformas, gente, é o futuro, não é nem o futuro, é o presente, onde você coloca todo mundo dentro da mesma plataforma, você coloca cliente, você coloca fornecedor, você faz transação pela sua plataforma, seja ele um e-commerce, um marketplace, ou os dois, no nosso caso a gente tem híbridos, portal de cliente, o que você quer com isso? Você quer ter uma customização, o cliente ele quer alguma coisa customizada, se você tem inteligência do cliente, você sabe que você vai ofertar para ele, então se o cliente está precisando de um financiamento agrícola, ele pode facilmente através da nossa plataforma conseguir um financiamento agrícola, porque a gente tem os parceiros que oferecem isso, então a mudança para a gente operar como plataforma, ela foi fundamental, e por último aqui, a questão da Omnicanalidade, do Omnichannel, é criar esse engajamento emocional, é exatamente o que o Pablo comentou, essa experiência híbrida e onde ele possa ter, gostei muito da portabilidade da informação, Pablo, é isso aí mesmo, o cara tem que ter comodidade, ele tem que poder ter acesso a tudo, a todos, com vários pontos de contato, e uma vez que você tem esse one-stop-shop para o seu cliente, você fideliza ele, está fidelizado, aí você começa a ter essa diferenciação, então gente, a gente tem as duas pontas aqui, construindo aqui a capacidade interna que a gente chama que é uma coisa que nunca vai acabar porque internamente a gente sempre vai estar mexendo em alguma coisa, mas de um ponto a gente começou a olhar muito mais as necessidades do nosso cliente, a gente começou a olhar muito mais para fora, colocar o cliente no centro mesmo, para poder fazer um movimento que desse certo, eu não vou entrar aqui em cada um desses itens porque dariam aqui mais cinco horas dentro de cada um desses itens, mas aqui é para dar realmente um gosto daquilo que a gente vem trabalhando hoje dentro da Sinara. E por fim, gente, eu queria deixar aqui algumas dicas para aqueles que hoje estão aí trabalhando com transformação digital. Acho que a primeira coisa de todas, gente, tenha muita resiliência, tem que ter muita resiliência, gente. É um assunto que incomoda, tá? Apesar de ser um assunto que está na pauta, é um assunto que incomoda, porque as pessoas elas se sentem incomodadas, é um assunto que as pessoas não dominam, é um assunto que ele é muito amplo, né? Então você tem que ter muita resiliência, você vai tomar muito mais não no começo do que sim, então você tem que saber como lidar com essas frustrações, tá? Não é fácil. Outro ponto, seja influenciador, o Pablo comentou disso também, mas ele comentou do influenciador num ponto de vista da rede social, mas eu estou falando do influenciador do ponto de vista de dentro da empresa. Você tem que navegar por todas as empresas. Aquele framework que eu falei, nós estamos falando desde Employee Experience com RH, com Data Science, falando com operações, com financeiro, com marketing, com comercial, você tem que navegar, você tem que influenciar a sua estrutura inteira, você tem que ser o principal agente de mudança, se você é uma transformação, se a transformação está no seu nome, você tem que ser um agente de mudança, né? Outra dica muito importante, foque em ganhar pequenas batalhas, não queira atingir a lua com tiro de canhão, pegar aquele projeto gigantesco logo da primeira vez, não. Pega projetos pequenos, vai executando, as coisas vão acontecendo naturalmente. Outra dica, prototipagem, gente. Prototipagem é fundamental se você quer trabalhar com desenvolvimento de plataforma, principalmente. Você consegue validar, você consegue pivotar rapidamente, você consegue ajustar, você não investe rios de dinheiro para chegar lá na frente e falar que não funcionou. Então, gente, prototipem, sempre que possível, prototipem. Outra coisa, passa sempre perguntas corretas. É fundamental a gente fazer as perguntas corretas, principalmente na fase de ideação, que é o que vem antes da prototipação. E acho que, por último, também, colocando ali o que o Pablo falou, gente, desenvolva um bom storytelling. você vai precisar muito, muito, muito desse recurso. Eu gostei muito aqui do personagem, conflito e resolução. Vocês vão precisar muito disso para poder fazer com que os seus projetos se movam dentro da empresa. Não é fácil, principalmente para empresas que não são nativas digitalmente. É isso, gente. Acho que, não sei, acabou, ficou dentro do tempo, se não ficou, ficou aberto aqui para as perguntas. Espero ter contribuído de alguma maneira e poder trazer os exemplos de utilização das teorias que o Pablo trouxe. Com certeza. Obrigado, Pablo e Carlos, foi ótimo. Acho que deu para a gente ter uma visão tanto do lado do consumidor, das pessoas, como elas se conectam, se identificam com aquilo que a empresa está fazendo e o lado da empresa, os desafios da transformação digital e como lidar com isso. Então, apesar de estar no limite do tempo, tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou fazer para vocês. O Bruno Lopes aqui está comentando que muitas empresas não têm a correta compreensão ou a clareza do que seria é uma empresa que conseguiu atingir um nível ótimo de transformação digital. Até porque, pelo que você apresentou, Carlos, com essa quantidade de opções e dimensões da transformação, é difícil uma empresa que está no meio do processo ter essa clareza. Então, acho que vou começar perguntando para você como é que você enxerga essa questão. É, eu... Isso é uma jornada, ela tem começo mas ela não vai ter fim. Eu não queria desanimar ou animar, porque aí todo mundo, nós vamos ter trabalho para o resto da vida aqui, mas isso realmente não tem fim. Mas você tem que ter targets intermediários. Por exemplo, aquele mapa que eu mostrei, a gente sabe que a gente quer chegar no ecossistema. A gente vai chegar no ecossistema, sei lá, daqui a oito anos. daqui a sete anos. Nós temos que passar obrigatoriamente pelo omnichannel primeiro. A gente tem que ter dados, a gente tem que saber operar dentro da omnicanalidade antes de ir para o ecossistema. Faz parte da evolução, então isso é uma jornada. Mas o que é importante é você ter esses targets. e esses targets eles não podem ser targets, você tem que saber onde que está, mas você tem que setar isso anteriormente. Eu tenho materiais aqui, gente, que eu poderia compartilhar, mas a gente tem planejamento de médio, de curto, médio e longo prazo. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente tem uma entrega em um ano, a gente tem uma entrega em três anos, a gente tem uma entrega em cinco anos. às vezes dá a impressão realmente que as coisas estão escorregando, mas resiliência, gente, isso aí faz parte do processo. É verdade, porque é um assunto que incomoda, as pessoas acham que vão contratar um sistema, instalar e o seu problema está resolvido. Não é assim, gente. A transformação ela é cultural, ela tem muita coisa por trás disso. Com certeza. Até a sua pergunta quando você colocou quem que lidera o processo, pode ser qualquer um, porque como é um processo multidimensional, a liderança pode vir tanto da gestão de pessoas, começar contratando pessoas que estão antenadas com isso, pode vir pela parte de TI, que procura criar a infraestrutura necessária para isso, então é um desafio grande. Carlos, deixa eu passar aqui a bola para o Pablo também para ele contribuir. Pablo, a minha dúvida aqui, vou usar esse espaço para fazer a minha própria pergunta, você comentou sobre as plataformas, a gente vê uma pulverização acho que das plataformas e também uma guerra pela atenção dos usuários. como é que a empresa lida com isso? Acima de tudo, entendendo qual é o perfil comunicacional dela com a meta, com a mensagem que ela vai, atrelando a mensagem que ela vai direcionar para o usuário, aonde esse usuário está. Eu acho que é o conceito primordial, é o desenho de uma pessoa bem elaborada que busca entender que tipo de material esse usuário consome e aonde ele está. Eu acho que é esse o grande agente respondente dessa sua pergunta. Muito bem, acho que é só até caso com o que o Carlos comentou, o esforço de ir a campo, conversar com, fazer entrevistas e tentar entender o que está acontecendo do outro lado. quando a gente desenvolve, por exemplo, essas estratégias ou mini-channel, aproveitar, o Carlos citou a importância da loja física. Já que o cliente está na loja física, como você vai extrair a informação digital dele? Será que se ele escanear um QR Code de uma peça que tenha o preço, for direcionado a uma LP e preencher rapidamente algum dado que você extraia, por exemplo, que tipo de conteúdo ele consome e ele vai ter um desconto em troca dessa informação? Não faz sentido? E aí você já vai para essa estratégia híbrida do on e off, você extrai uma informação dele em troca de um desconto que você pode oferecer. Então acho que é primeiro entender onde ele está, que tipo de conteúdo ele quer consumir. E, Pablo, posso só complementar aqui? O físico é tão importante, gente, que a Amazon que nasceu digitalmente está indo para o físico agora, porque é uma deficiência e é uma necessidade, na verdade. Então, a Amazon, além de ter as próprias stores, as próprias lojas, comprou a rede da Whole Foods, então ela está entrando ali, já entrou na parte de supermercados, comprou recentemente uma rede de farmácias. Então, é isso, gente. Além de ela já estava no ecossistema que é o mundo ideal, e ela falou assim, poxa, eu preciso do físico, o físico faz diferença. TripAdvisor fez a mesma coisa na Europa. É isso aí. Acho incrível isso. TripAdvisor fez a mesma coisa na Europa com lojas físicas, agora vendendo tudo relacionado à viagem, aquele travesseirinho de pescoço, tudo relacionado, guia de viagem, então eles agora têm loja física. nas férias de julho, férias escolares, a gente está na universidade e tem férias em julho, que é ótimo. Então, eu estava nos Estados Unidos e fui numa loja da Whole Foods e eu estava com um amigo lá e ele tem o Prime, a assinatura do Prime Video, aí você tem descontos na loja, preços diferenciados, se você não usa a sacola da loja, você ganha um bônus, então eles tentam de alguma forma fazer com que você conecte uma coisa com a outra até para poder juntar os seus dados de compra, consumo, com aquilo que você faz online em outras dimensões. Exatamente isso. Cavita, estou vendo você com a cara de quem quer fazer uma pergunta. Bem rapidinho, eu sei que a gente está estourando um pouquinho do tempo aqui, mas eu gostaria tanto para o Carlos quanto para o Pablo comentarem, eu fiquei pensando muito nessa questão que o Carlos trouxe no começo da apresentação da transformação cultural, pela qual a gente está passando. Por outro lado, eu fico também pensando muito que tem muitos indivíduos que têm muita dificuldade com esse ambiente, eu gosto muito dessa discussão que vocês estão trazendo do online e do offline, porque você consegue captar e trabalhar esses diferentes indivíduos e atender as necessidades que são distintas. E eu fico me perguntando quais então são as tendências para não engajar apenas os indivíduos que já são em geral mais jovens, acho que não é só esse estereótipo, mas são pessoas que nascem com a tecnologia, estão aí engajadas e vão absorvendo, mas para trazer as pessoas, e aí eu não falo nem só da geração atual, porque essa geração que nasceu agora, daqui 10, 15, 20 anos, também vão estar tecnologicamente defasados em relação às tecnologias que vão surgir dali 10 anos. Então assim, quais são as tendências em termos de incluir essas pessoas para dentro do sistema ou de acomodar o atendimento desses diferentes grupos de indivíduos do ponto de vista de acesso à tecnologia ou de uso da tecnologia? Ou melhorar aquela customer experience? Posso começar aqui? Nós vivemos isso, estamos vivendo isso dentro da empresa. Acho que assim, eu acho que primeiro de tudo, gente, a gente fez um mapeamento de quem seriam os key users, os replicadores. E a gente, a avaliação, ela foi simplesmente técnica dentro da posição, dentro do papéis e responsabilidades. o skill, o skill, normalmente a gente consegue construir ele, então a gente teve migração de RP, a gente está trazendo novos sistemas, a gente tem que treinar, é o change management, a gente tem que treinar essas pessoas, essas pessoas, independente hoje da idade, independente hoje da formação, a gente teve ruptura de colocar um SAP, por exemplo, do pessoal, do fiscal, teve que ser todo mundo treinado de novo, eu vou fazer o que com essas pessoas, eu vou mandar todo mundo embora, você não encontra, não é assim, então você tem que ter um change management, você tem que ter treinamento, você tem que ter as métricas de treinamento, infelizmente a gente acaba perdendo algumas pessoas no meio do caminho, é natural do processo, faz parte, acho que, da evolução, tanto das pessoas quanto das empresas, as pessoas querem sair e as pessoas que não se adaptam a essa nova cultura, elas acabam saindo naturalmente, mas eu acho que assim, todo mundo tem espaço, nosso turnover foi muito baixo em relação a essas migrações, o turnover maior, ele está no negócio mesmo do que nas pessoas de back office, que a gente chama, mas a gente treinou 100% das pessoas, todo mundo que entra hoje faz parte do processo de treinamento dentro do onboard da empresa, eles passam ali uma semana, duas semanas só sendo treinado, não só de sistema, mas de processo, então foi tudo redesenhado, por isso que eu falo, tem que ser robusto, gente, tem que ser, tem que ser e tem que ser contínuo, né, porque amanhã a gente troca a tecnologia, a gente troca o sistema e tem que fazer tudo de novo. Ao meu ver, o objeto de estudo só é conhecido quando a gente se aproxima dele, então quando você menciona, professora, sobre como integrar, como fazer com que as pessoas utilizem e estejam como pessoas facilitadoras às vezes de tecnologia ou ativas no uso daquela ferramenta, eu acho que é de fato entendendo como funciona do superficial para o profundo. Então, por exemplo, nas minhas turmas eu sempre crio grupos de Telegram. Pelo Telegram você consegue categorizar o conteúdo que você gera por lá e isso a gente começa só entendendo para que vai servir o Telegram na nossa disciplina, como a gente categoriza conhecimento, como que isso vai facilitar depois para outras pessoas acharem o conhecimento. Então, acho que assim, é do superficial para o profundo entender para que serve a priori aquela ferramenta para depois entender as nuances dela. muito bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa sessão, mas antes de terminar eu queria agradecer a Cavita por ter aberto o nosso webinar, o Carlos e o Pablo pela apresentação, pelas respostas aqui dadas e eu queria passar a palavra para vocês para vocês poderem dar uma última palavra e se despedirem do nosso público. Eu posso responder uma pergunta muito rápida da Valkyria? Claro, que a Valkyria falou sobre o gargalo que existe no pós-venda, no pós-serviço. Eu acredito, Valkyria, que seja porque as empresas, tem uma pessoa muito querida que sempre fala dá uma chacoalhada que cai alguma coisa, sabe? Dinheiro que a gente esquece no bolso da calça que dá uma chacoalhada, as empresas acabam focando os esforços muito na prospecção ali no início de funil. Então, talvez exista esse gargalho no fundo de funil, no pós-serviço, no pós-venda, porque acho que o grande fomento acaba sendo lá para o topo de funil. E isso existe até um esforço financeiro maior. Mas, em suma, não vou tomar mais o tempo de vocês, agradeço pela oportunidade, agradeço a professora André, a professora Cavita, a Joana pelo convite, deixo meu boa noite para vocês, vocês têm meu contato aí, podem me acionar. É um prazer aí, a gente bate o papo. Bom, gente, eu também agradeço a participação, eu queria responder uma pergunta do Bruno, não sei se o Bruno está online ainda, mas ele falou como demonstrar os ganhos ou necessita de investimento no início? Isso é uma pergunta muito importante para a transformação digital. Existe uma lei do governo que chama-se lei do bem. Depois, Bruno, se você quiser me chamar offline que eu posso te dar maiores detalhes. a lei do bem, ela te dá benefícios fiscais para que você faça projetos de inovação de qualquer tipo de categoria. você pode fazer esse orçamento primeiro, você pode viabilizar isso, depois você tem o processo de habilitação da lei do bem e você consegue ter abatimento de imposto. se a sua empresa se a sua empresa fatura alguns milhões você vai ter alguns milhões de invenção de imposto tem alguns critérios e com isso você consegue viabilizar esses investimentos no longo prazo porque toda vez que você vai colocando projetos que são inovação que trazem melhoria de relacionamento com o seu cliente que vai trazer um novo produto tem várias categorias você pode utilizar desses artifícios fiscais para poder viabilizar o seu projeto e agradecer gente obrigado mais uma vez estou à super disposição meu linkedin podem me acessar será um prazer enorme compartilhar minhas experiências é isso aí pessoal uma boa noite a todos então boa noite boa noite a todos tchau tchau tchau